A Tanzânia é um país relativamente novo, que só passou a existir depois de 1964, após a união de Tanganyika e Zanzibar. Curiosamente, foi lá onde nasceu o cantor Fred Mercury. Mesmo jovem, este país da África Oriental é um destino turístico encantador, com muitas belezas naturais e atrações incríveis. Confira hoje, 5 destinos incríveis para conhecer na Tanzânia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto